Isso aqui é a colheta do arroz aqui nos Baicari. Há pouco tempo, aliás é a primeira colheta deles, vocês podem ver, tecnologia de ponta. É uma nova realidade nesse governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa ideia começou com os índios parecís e agora nós estamos aqui na colheta de arroz. Toda a aldeia praticamente se tornando independente financeiramente, tendo alimentos. Isso aqui é uma verdadeira revolução. A gente só tem a agradecer ao presidente da FUNAI, ao presidente Jair Bolsonaro, porque essa parte aqui, por exemplo, já está caminhando toda para ser licenciada. E isso é uma revolução em termos do Brasil. A gente só tem a agradecer ao presidente Jair Bolsonaro. A gente só tem a agradecer ao presidente Jair Bolsonaro. E aí